A gente fala agora de um assunto preocupante, é o sofrimento da família de uma idosa que precisa trocar uma sonda. A dificuldade é para conseguir uma ambulância que leve essa senhora para fazer o procedimento. A idosa, gente, tem 78 anos, olha ela aqui, teve um AVC dois anos atrás e desde então ela é alimentada por uma sonda, né, por meio de uma sonda. Só que a família está desesperada, não sabe mais o que fazer depois de tantas tentativas sem retorno. Aí a família procurou a TV Pajussara e a gente vai contar essa história para vocês agora com o Leandro Santiago. Já faz dois anos que Dona Marinette teve um AVC grave, não fala e pouco se mexe. Desde então, a Andrea e os outros cinco irmãos cuidam da mãe. Ela é alimentada por esta sonda que está com problemas. O equipamento é simples, a troca nem tanto. A SAMU, a gente ligou para a SAMU, a SAMU disse que não vinha porque só se ela estivesse grave. A prefeitura não deu resposta. Até hoje, mandei mensagem, mandei coisa, até hoje não deu resposta. O Estado? Também não. Até agora, aí eu disse que o único jeito é apelar, né, pedir televisão para vir para ver, né, o que é que eles resolvem. A solução seria uma ambulância particular, mas o preço de 500 reais pesa para o orçamento da família, que gasta mais de 2 mil reais de tratamento por mês. Porque não é fácil, né, porque é muita coisa, porque é tudo para ela, né, o gasto. Aí não tem como a gente tirar e pagar uma ambulância para levar ela e só para trocar a sonda, não tem como. Com a sonda variada, Andréia tem medo do que pode acontecer. Ela poder engasgar alguma coisa que a gente não sabe, porque vai fazer dois anos que ela está assim. Porque a gente não é médico, a gente faz o lado da gente de cuidar porque somos filhos. A gente está cuidando com todo amor, com todo carinho, né. Mas é isso que a gente quer ver, para mudar essa sonda dela. A preocupação é essa. Olha, o que parece, esse sofrimento aí vai chegar ao fim. A Secretaria de Saúde de Maceió informou que vai enviar um profissional de enfermagem amanhã para que seja feita a troca da sonda. A SMS orientou que esse procedimento é feito nas unidades básicas de saúde. E para realizar a solicitação, o familiar do paciente deve buscar a unidade mais próxima, portanto, o RG, cartão SUS e um comprovante de residência do paciente. Na primeira vez, essa solicitação deve ser feita em uma das unidades de referência dos oito distritos sanitários. Mas se for troca de sonda, pode ser feita em qualquer unidade básica de saúde. Mas nesse caso, amanhã, então, um profissional irá até a residência, vai até a casa para fazer a troca, né, a substituição dessa sonda. E a gente espera que exista sempre essa possibilidade mais simples do que o deslocamento, né, porque não é só conseguir o local, saber onde faz. É a questão do deslocamento. Será que toda vez não poderia ser assim, né, o profissional ir se deslocar até o paciente ao invés do contrário? Porque veja só a condição dela, né, é muito complicado para a família e é custoso e não tem ambulância disponível para fazer esse serviço sempre. Então, é importante aí ter até uma agenda estabelecida para manter com regularidade um serviço como esse, de prestação na casa do paciente. Pelo menos amanhã, essa sonda vai ser trocada, né? Que coisa boa, né, família?